Não! Não existe lacração! Vocês estão exagerando? Lacração em filmes? Lacração em séries? Lacração em games? Não! É só inclusão! É só diversidade! É tudo pela inclusão das pessoas! Olha isso aí, meu querido herói! Star Wars insiste em clone troopers trans, dessa vez em livro ilustrado para crianças. Meus queridos heróis e heroínas, nós vamos falar sobre isso depois da vieta, porque está no ar Heróis e Mais! Está no ar Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais! Eu sou o Tony Blake! E eu sou o Elvis Ventura! E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais! Não existe lacração! Da cultura pop para você! Tony, hoje a gente vai falar sobre isso aqui... E... Tem gente que insiste em dizer que a gente está exagerando! Nossa, mas qual o problema de você ter um personagem trans ou um personagem gay ou um personagem whatever? O problema é o que você quer passar com aquele personagem. Você quer criar uma história interessante? Uma história universal? Uma história que pulse em todo mundo? Ou você quer passar uma ideia política? Esse é o ponto! Gente, um Stormtrooper trans! É sério! Os caras não entendem nem o que são os clones, cara! A gente vai ler essa matéria aqui e eu queria fazer, Tony, um paralelo depois com o nosso último vídeo sobre a série Agatha, que teve alguns comentários ali extremamente idiotas. Idiotas! Eu não estou chamando as pessoas que falaram de idiotas, mas os comentários delas foram sim, ok? Porque é importante a gente estabelecer aqui alguns padrões, ok? A matéria é do nosso querido Gui Santos, lá do canal Retro Geek Mugen, se você ainda não conhece, não é inscrito no canal do Gui, vai lá porque o canal é sensacional, lives insanas e vídeos infinitos. Você vai gostar muito! Tony, ele começa falando o seguinte, Star Wars continua se afundando ainda mais no Choromewoke, mesmo com Bob Iger dizendo o contrário. O que acontece é que o Bob Iger não consegue controlar a CEO da Lucas Filmes. Sim, perdeu totalmente o controle da sua empresa, da empresa onde ele coordena, da empresa onde ele é o grande chefe, da empresa onde ele é o CEO, o boss. Ele perdeu totalmente o controle. A Disney hoje é detentora da Lucas Filmes e da Marvel, é detentora inclusive da Pixar também. Mas Bob Iger tem o controle ali de dizer, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não tá vendendo, vocês estão ofendendo a marca, isso aqui tá causando problemas. Ele pode até falar, meus queridos heróis, mas ele só fica na fala, ele não consegue controlar. Elvis, isso é muito fácil de acontecer, sabe, em empresas gigantescas, que o CEO, o grande chefe, o boss, ele não é realmente o grande chefe, entendeu? Isso é muito fácil de acontecer. Basta você deixar alguém tomar o controle mais do que você, pegar um pouquinho mais de fôlego, que já era, já era. Você pode ter o nome que for e o cargo que for. Se alguém é mais manipulador do que você, você não é ninguém na empresa. Você é só um nome. A matéria continua falando o seguinte, pois é, caros leitores, um clone trooper trans e que recebeu o nome de sister, irmãs. Após seus irmãos clones afirmarem sua identidade de gênero. Uuuuh. Brother, uuuuh. Presta atenção que os clones, eles são descartáveis, eles mal têm sentimentos, eles se jogam para a morte. Vamos lá. Eles são, eles são, eles são clones, caramba. Eles são, eles erram tiro de 3 metros de distância. O clone é justamente isso, eles são descartáveis, são seres descartáveis. Exato. Eles estão ali para morrer, caramba. Aí continua. Aliás, reparem nas cores das linhas da armadura. Nem precisa dizer mais nada, que são as cores das pessoas trans. Aí o nosso querido Gui continua. A sister já esteve na novel Queen's Hope de 2022, feita pela cheirosa E.K. Johnston, que havia compartilhado em post apagado no X. Falou sobre a sister, mas depois apagou, mas o print é eterno. Abre aspas. O nome dela é irmã, porque seus irmãos queriam ter certeza que todos soubessem que ela pertencia a isso. Nossa, nós vamos nos jogar naquele abismo se o nosso comandante mandar. Mas veja, a nossa irmã, ela é uma trans que vai se jogar no abismo. Me desculpe aí, gente. Me desculpe aí, gente. Tom, se eu fosse trans, eu não estava gostando dessa representatividade aí. Eu também não. Então, é isso que eu estou aqui pensando. O cara que tem um pouco de neurônio no cérebro, que não vai ter nos pés, claro, obviamente. O cara que tem um pouco de neurônio, ele vai, Elvis Ventura, ficar puto com essa representação aí, cara. Ele vai ficar zangado com isso. O quê? Eu estou sendo representado por um stormtrooper que vai se jogar em cima de um sabre de luz a qualquer momento? Caramba! Aí o nosso querido Gui continuou falando de outro pôster da Johnston. A irmã não tem um papel muito grande no livro, né? Um livro em questão lá. Então, não queríamos usar a existência dela como promoção. Eu fiz para ser compartilhada não apenas com leitores, mas com outros escritores de Star Wars também. P.S. Ela é funcionalmente imortal. O quê? Armadura de enredo que faz Darth Maul parecer um fracote. Tá aí explicado, Tony. Ainda colocaram ela imortal. Tá vendo, Tony? Tá vendo? Aí os caras reclamam. Os caras reclamam quando a gente fala que as personagens do Hulk são tudo Mary Sue. É. Por que tem que ser? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, ó. É pra coçar as costas, né? Isso aqui a minha esposa comprou pra mim, pra eu, coçar as costas. Minha esposa comprou. E o que que tu tem a ver com isso? E o que que isso aqui tem a ver com o vídeo? Nada. Cara, ninguém tá dando a mínima pra isso aqui que a minha esposa comprou pra me coçar as costas. Eu não tô dando a mínima pra essa Stormtrooper aí, trans, cara. Ninguém tá nem aí se ela é trans ou não. Ela vai ficar com um capacete. Ela vai sair correndo pra cima e pra baixo com um negócio pra matar os Jedi e vai morrer. Entendeu? Esse é o ponto, cara. Ainda transformaram ela aí em imortal. Mas é isso aí, Tony. O que você falou, ninguém tá nem aí. Nem aí. Por quê? O que que eles vão fazer? Vão lacrar, Tony. Eles não tem como escrever sem lacrar sobre essa personagem. Não tem. E mais uma vez, nós já citamos aqui que não temos nada contra essas pessoas. O que nós queremos é que essas pessoas sejam felizes. O ponto que nós sempre batemos aqui é querer normalizar essa condição e principalmente trazer isso pra crianças. E é o que o Gui aponta. Lembrando que o livro está sendo vendido para todas as idades. E ele faz um print aqui. Ok? Este é o ponto. E aí, Tony, pra gente finalizar esse assunto, porque depois eu queria ir lá pro nosso vídeo sobre a Agatha, nosso querido Critical Drinker falou um comentário extremamente irônico. Definitivamente, é o tipo de atitude tolerante, compassiva e inclusiva que eu esperaria de um exército de máquinas de matar obedientes e irracionais que existem apenas para lutar e morrer. Quem é irracional são essas pessoas que estão escrevendo isso. E aí, meus queridos heróis e heroínas, nós fizemos esse vídeo aqui sobre a Agatha. Essa Agatha não é para sua família? Que a gente está perguntando ali. Claro, a gente dá a nossa opinião. É o episódio 4. A gente fez esse vídeo. Está aqui a resenha. Vou deixar esses dois pretos aí comentando. A TAMB está escrito lacrada lésbica, viu, galera? É só procurar aí, ó. É isso aí, é lacrada lésbica. É isso aí. E a gente dá a nossa opinião e tudo mais aqui. Porque esse episódio todo, né, só pra gente contextualizar o que é esse vídeo, bem rápido, esse episódio inteiro não é pra te entreter ou pra trazer algo que evolua a história, que faça com que a história caminhe. Não é. Esse episódio todo é pra mostrar a sexualidade das personagens. Quase todas ali têm a mesma sexualidade. Quase todas elas são lésbicas, né? Com exceção do rapaz lá, que ele é gay. Mas a série já foi declarada pelos próprios produtores que é uma série gay. E esse episódio, ele só corrobora com isso. E ele crava que realmente a Agatha, ela é uma série, além de LGBT, é uma série lésbica, ok? Feita pro público lésbico. Exatamente, Tony. Essa série é uma série exaltada, compartilhada, para o público LGBT. Beleza. Só que essa série, em tese, seria pra criança. Não foi isso também que o pessoal falou? Sim. Eu sei que lá no Disney Plus tá 14 anos, né, Tony? 14 anos. Não é pra criança. Mas alguns criadores de conteúdo estão dizendo aí que é pra criança. Eu acho que não é. A própria Agatha faz propaganda da Disney, cara. Direto, no nosso vídeo, tem ela falando que já fizeram as orelhinhas da Agatha. Personalizadas. A personagem LGBT, a personagem lésbica, já tem suas orelhinhas, já tem toda a propaganda. Venha pra Disney, blá, 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 entendeu? Exatamente. Aí, ó, essa moça aqui falou o seguinte, pronto. Tem lésbica e gay, é lacração. Claro, fazendo chacota da gente. Eu pergunto a essa moça e aos outros lacradores aqui. Quem é o personagem que Tony e eu mais gostamos da Agatha? É o menine. É o menine. É o personagem que é gay. É o Icano. É o personagem mais interessante de lá. A gente falou aqui. O mais bem escrito. Exatamente. Por quê? Porque tem alguma coisa que nos interessa no sentido narrativo. A sexualidade dele é indiferente. Eles querem pontuar desde o primeiro episódio, mas pra gente não estamos nem aí. Porque o personagem já é gay nas HQs. Agora a Agatha não era lésbica. Vocês entenderam isso? Dá pra entender, moça? Aí eu respondi a essa moça. Do jeito que estão fazendo, sim. Abraços. Por que que é lacração a Agatha ser lésbica? Porque ela não era. Ela não era lésbica. Mudaram apenas por conta de ideologia. Você consegue entender isso? Tony e eu, mais uma vez, achamos o Icano o melhor personagem. Isso não quer dizer que ele seja bom. Porque a série é podre, na nossa opinião. Se você tá gostando, beleza. É, porque no meio de tanta bosta, o cara conseguiu se destacar. O personagem conseguiu se destacar, porque o restante é tudo desinteressante. E aí o Átila, que é nosso fã aqui, quis dar uma lacrada aqui. Não é mais fácil dizer que não deve ter LGBT em filmes. Ou seja, querendo colocar a pecha na gente de preconceituoso. Pode ter qualquer tipo de personagem, se ele for interessante. E eu não vou me furtar de criticar um personagem. Ou dizer que ele é lacração ou não, por ele ser LGBT, mulher, gordo, preto. Eu não vou deixar que um tiranetezinho que nem você me impeça de dar a minha opinião. Tony, eu acho que foi você que respondeu aqui com a conta do Heróis e Mais, né? Respondeu o Átila. Conhece o Mr. Two de One Piece? Elvis adora o personagem. E agora, lacrador, o que vai falar? Tira o ódio do seu coração, cara. Isso faz mal. Perfeito. Não fui eu que respondi, mas foi o Ícaro, que também é sócio e editor, né? Nosso querido Ícaro, que editou esse vídeo aí. E que tem acesso pra responder através do Heróis e Mais. Então, o Ícaro respondeu, porque o Ícaro sabe que nem eu, nem Elvis somos preconceituosos, entendeu? O que a gente fala aqui é o que o Elvis acabou de dizer. O que é mal escrito, a gente vai continuar criticando, beleza? E esse personagem, apesar de ser o melhor, o Menini, que é o Winkano, também é outro personagem ruim da série. Mas é o melhor de todas as coisas ruins da série. E outra, ele, no quinto episódio que eu assisti, é horrível. Horrível. O episódio. E a transformação, o despertar do Winkano é outra coisa tosca que aconteceu, entendeu? Então, uma coisa que eu queria deixar aqui é uma frase. Ainda bem que mau gosto não é crime, porque ia estar muita gente presa nesse momento, cara. Porque eu vou te falar uma coisa, respeitando todas as opiniões. Agatha é de muito mau gosto, gente. De muito mau gosto. É podre, é podre, podre. Podre demais, Tony. Meus queridos heróis e heroínas, muito obrigado por estarem com a gente até agora. E não esquece que aqui no comentário fixado, nós temos o curso de inglês da B-Way, que está numa semana sensacional. Não esquece de lá, tem muita coisa boa lá no curso de inglês sensacional da B-Way. Temos também o link do WhatsApp do nosso querido Tom Dimas, para você falar com ele e aprender como ganhar dinheiro na internet. Tem o nosso curso, que vai melhorar a sua comunicação e vai te trazer mais confiança. Vai aqui no comentário fixado, produtos sensacionais que vão ajudar a mudar a sua vida. Deixa seu comentário aí, meu querido herói. O que você achou do novo Stormtrooper? Hã? A tropa da tempestade. Agora é a tropa colorida, meus queridos heróis. Meu Deus do céu. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente conta no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.